Ah, mano. Muito melhor que a Shotgun. Nossa, 600 de dano. E o recalho é baixo, até. A Bateu, sabe do que você tem que começar a jogar? Não. Então tá bom. Eu queria saber. Ela começou a jogar de Oryx. Eu vou começar a jogar de... Esqueci o nome dela. Iena. Iana. Jinx. Não vai. Você não tá aqui pra me bater. Imagina a fusão de Dufia, Dukaeb e Iana. E só ouve isso daqui. Duka, ela fez um clone que hackeasse as coisas. Eu vou mostrar o que eu preciso. Você ouviu, Ti? Não. Aquele unzinho gostoso? Ah, sim. Uh. Tá bom. Eu vou dar cesto. Agora de matar alguém. Não. A gente começou mesmo o vídeo. Uh. Tá bom. Eu vou jogar de Oryx. Esse eu sou. Nem joga mais, Jackal. Porque eu não tô pegando. Cadê? Não. Bane o Montague. Bane o Montague. Montague é melhor. Bane o Fuse. Bane o Fuse. Caveira. A gente vai começar atacando. A gente vai começar atacando. A gente vai começar atacando. Uh. Caveira. Uh. Fih. O que será que eles vão banir? Será que vai ser... Clash? Será que vai ser Echo? Porque o Clash está indisponível. Não, então. Eles banem Clash e não banem ninguém. Vai banir Echo. Vai banir Echo. Quer ver? Mira. Echo. Leza. 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 Cara de chinês, de coreano, quer dizer, da docaide. Olha! Daqui com ela. De cadê? De cadê? Chega. Com sniper. Da Kari. Olha, Matheus, você nunca deu um headshot pro sniper da Kari, né? Já dei. Parabéns. O filho usou muita habilidade. Porque é difícil demais atar um filho com essa porquê da Sniper. Mas não, já tive três vezes o headshot, mais ou menos. Só três. Sabe quantas vezes eu acertei? Zero. Mais de cinco. Aham, sei. Sim. Eu tô jogando a docaide. O jogo de docaide é o Zofia agora. Um jogador, mas já calma. É azedinho. Tem multi nesse, tá? Não mute, você não pegou meu drone, seu mute. Tu não perdeu eu, menos eu. Seu mute. E mais uma pessoa. Menos você e a Rafinura. E a Twitch. Claramente. Porque é uma burra. Onde eles estão? 10 segundos pra inserção. Museu do trem. Eu vou fugir? Mano, ninguém destruiu uma bagulha. Ninguém destruiu uma drone até agora. Cagaram pro meu drone. A drone da Twitch acabou de perder, mano. Ela é meio burra. Ih, meu. Também ainda tá de boa. Só tá um pouquinho cagado. Um pouquinho. Bora lá, mano. Eu não sei por onde que eu vou. Ok, por onde? Eu acho que vou tentar por aqui. Drone antes de entrar, mano. Não, eu não vou nem entrar. Eu vim por aqui mesmo. Deixa eu falar, né? Que eu nem entendi. Ah, mano. Velho, eu agachei. Ah, mano. Essa Valkyrie é muito canta, velho. Vai cagar, mano. Bicho, eu não quero que eu peguei uma janela no inferno. Que graça de pessoa. Eu sei que essa Valkyrie é lá chata. Ah, Matheu. Tô pensando no mesmo tempo. Muita pessoa. Você errou! Ah, tá. Ai. Uf. Uau, uau, uau. Matheu, fica ali onde você tava. Fica ali onde você tava. Fica ali onde você tava bom. Uau, uau, uau. Mr. Blau, blau. Papai, alguém buzinou. Ah, tá. Esquece. Papai, não tá. Não pare. Porque eu tô acostumado. Pai, eu fiz isto. Eu super bom. Será que buzinou? Foi tipo o tururu do Buggy pra mim. Buggy do tururu. Quem que é ali? Quem que é esse cachorro latindo é do seu vizinho, querido? Papai, alguém chegou. Não sei se é pra gente. Pra pessoa ali, ó. Tem um carro aí. É seu sogro, cara. É seu pai. Ou seu vô. Meu vô já tá aqui. Entra aí, Matheu. Mano, eu tô sendo muito avistado. Procura. Mas ninguém vai viver nessa merda. Quem mandou ficar avistando pela hora? Quem mandou espambar? Matheu, fala o que você viu. Eu vi. Ele vindo! Ele vindo! Ele do lado! Uhuu! Uff! Matheu! Metralha, Dourinha! Deixa ele cair, deixa ele cair, Odô. Nossa, saiu mais um. Ah! Como que ele não morreu, ti? Cê viu, né? eu não vou jogar você é muito caralho assim hein a gente eu sofri ali não percebi mas ela tomou um cara caiu nada chegou um último a tem um monte que aconteceu de vida ea a pessoa me matou o que ele ficou meadinha cara mano aquela menina tava muito campeira naquela que eu fiquei com o outro mano você só apareceu ali pau mas você não viu que tava quebrado eu sabia eu vi que tava quebrado eu também eu queria te avisar eu ia dar uma olhadinha porque eu não sei que ela tem um campeão daí ela tava campeão ao quadrado até você levar o desativador pode ser feliz é que não dá para sempre seja feliz obrigado eu vou lá dar um tiro de sniper na na janela do rechote tan 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 a finura só tá gravando Tá. Tá. Notis, cozinha! Oi. Você cai, ó. Você vai dentro da nossa casa e depois a gente vai na casa, tipo... Eu acho que sim. Tá no meio de novo, no mesmo lugar. Agora eu perdi o drone! Eita, pega! Uh! Tem Valkyria! Ah... Roubaram. Uh! Uh! A Twitch, acho que ela foi uma merda. Mas não tem Twitch. Twitch, na partida passada. O que ela fez? Morreu. É isso que ela fez. Eu acho que ela pegou uma Ribana agora. Não, Ribana era o teste. Ela pegou o... Caralho, ó. Ó, eu acho que eles vão aparecer ali de novo. Mas eu vou fazer uma estratégia diferente. Qual? Vem aqui pelo cantinho. Tá aberto ou não? Não. Só que eu vou abrir. Não, não ainda, não ainda, não ainda. Ah, colocaram um Castle. Eu vou tirar. Pode quebrar. O cara vai me cagar. O cara vai me cagar. Por isso que eu acertei. Nossa, ele destruiu o Yokai. Toma! Se tem defesa e perde a Valkyria. Destrui tudo. Eu matei a Valkyria. Mano, eu destruí um Yokai. Jogador na chão. Puta buraco! É isso que vai ser! Opa, eu vou tentar pegar aquele celular lá. Vai, você na frente, mano. Preciso pegar um celular. Vai! Vai, implanta-te! Emplanta, implanta! Vou iniciar o desativador e tentar roubar no celular. Desativador pronto e ativar. I was so free! I wish you more! Yeah! Nossa, esse cara... Não era o mesmo. Foi a Twitch que fez merda nenhuma na passada. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas agora ela jogou bem. Eu também. Tô um grande desafio. Eu peguei a Valkyria. Eu peguei a Valkyria só... Na cara. Mano, aqui a Valkyria foi... Foi o grande... Foi a cereja do bolo. Ela falou... Ah, quer saber? Vou te dar um teca! Ela tomou. Aí, Matheus. Você falou saber o que você falou. Pode pegar. Você falou... Carta do Uno! Reverso. Aí, ela tomou. Mano, a pior que parece... Eu não sei o que tinha passado, mas... Passou duas pessoas junto. Ixi. Ixi. Vixe, te rir, te rir. Aí, Matheus. Eu vou terminar essa. Eu tenho que tomar banho, tá? É, eu ouvi. Eu ouvi. Percebi. Se eu ouvi. Não fez nada nessa partida. Acho que nem eu. Se... É... É... Não tá aí embaixo dessa vez. Já tá aí em cima. Não. Tá aí embaixo. Eu não acredito nisso. Só uma coisinha. 5 segundos. Mano... Não foi não. Porque ele é meio burro mesmo. Pelo menos eu vou poder pegar dois celulares. Não são. Mais dois. Mas não adianta eu pegar dois, ó. Não ligo. Ganhei mais pontas. Ai, destruíram. Não. Ele pode passar? Tem a câmera da volta no teto. Não. Calma aí. Aí, boa. Eu vou explodir. Nossa, pegando tudo. Mano, eu queria tentar entrar. Quer entrar por 8? É. Esperviçado, merda. Eu não tenho dispositivo de repulsão. Caraca. Putz, ele logo é minha vida. Vamos dar uma olhada ao redor. Drone, aposto. Me caguei. Ai, eu sofri. E me ei. A gente não aparece aqui. Merda. Então, tio. Ah, mano. Caramba. Tem rodados que eu não grano. Eu não faço nada. Tem uma câmera aqui da volta que tá me pegando toda hora. Ah, eu nem tenho, mano. Aquele pensou que ele tava deitado. Aí, ele fez. Nooo. Mas aí, ele morreu mesmo. Eu esperaria ele tentar se levantar. Gente, eu acho que a gente vai ter que pegar a personagem com armadilha, hein. Por isso que eu vou pegar... Frost. I will so hard. I will so... Ah, não. Só de leitura, não. Ah, tá. Tá certo. Não. I will so ride. I will so ride. I will show me. I will show me. Eu não acredito nisso. Fotografa. Ele tem todos, né? Pelo jeito. Tem. O hi? É esse over. Oi. Calma aí. Proteja as bombas. Aí, sou o ride. Eu também vou ter que sair. Iieiei. Eu tô pegando o meu lado errado. Depois dessa, mano. Não, Mati. Deixa eu colocar o meu escudo. Deixa eu colocar o meu escudo. Não, já coloquei o meu. Você coloca em outro lugar. Não, não. Tira, senão você vai destruir o meu negócio. Então, tira um daí, Mati. Não. Não. Porque a pessoa vai entrar e vai tomar. Aí, você vai lá e vai roubar. Ou você vai destruindo minha armadilha. Não quero que você rouba minha armadilha. Mano, vou colocar um... Mano, vou colocar um Capcom. Mano, esse Capcom é mais um goio do lado. É tipo, arma mortal. Porque, tipo, o cara vai passar e vai morrer. Porque vai explodir meu goio ao mesmo tempo. Tipo... Uau. Uau. I will, sou o ride. TK é daora. Só que não. Eu quero esse trenzinho. Peewee, o Peewee. Tchê, olha o nosso trenzinho aqui. Que trenzinho? Ah, não sei. Tchê! 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 Se eu destruir seu negócio agora, sabe o que vai acontecer? Tchê! 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 Ele não morreu. Cadê o Goyo? Nossa, o que é isso? Pulou pra trás ainda. Tá muito frio, gente. Tá muito frio, bora se esquentar. O que? Eu vou ver aqui. E o Madeu tá com depressão.